Eu Cacei Já não se me dá cá isso, gostei bem de o saber Eu Cacei e tu não sabes, tu não sabes o que eu sei Eu já vi andar a morte, nas costas de um peixe-rei Já os arcos não são arcos, são reforçados por dois Como se lançam amores e se prendem corações Como se lançam amores e se prendem corações Eu Cacei e tu lá sabes o que tu sabes, sei eu Eu Cacei do teu amor e tu não sabes do meu Eu Cacei do teu amor e tu não sabes do meu Eu Cacei a quem disseste que não me podias ver Já não se me dá cá isso, gostei bem de o saber Já não se me dá cá isso, gostei bem de o saber Eu Cacei e tu não sabes, tu não sabes o que eu sei Eu já vi andar a morte, nas costas de um peixe-rei Eu já vi andar a morte, nas costas de um peixe-rei Já os arcos não são arcos, são reforçados por dois Como se lançam amores e se prendem corações Como se lançam amores e se prendem corações Eu faço, eu faço, eu falo que eu voui dar Como se lançam amores e se prendem corações Eu sou o que eu sou o que eu . Eu sou o que eu faço agora Eu cac aquele스 ao death